Contos de suspense Meu delírio Uma mancha que aos poucos foi criando forma, foi ali, exatamente ali que tudo começou, deixei meu rosto ensaboado e corri para a sala, de cara vi que era sobrenatural, hoje acho que a palavra não seria sobrenatural, fiquei desesperado naquela manhã, mas tinha que ir para o trabalho, lá não tive visões, mas o medo me acompanhava a cada momento, fiquei com medo de voltar para o meu apartamento. Parei num barzinho perto de casa, não era o que eu frequentava, eu estava arisco, com medo, não queria virar chacota, então pedi minha cerveja e fui para um canto que era escuro, perto da porta do banheiro, fiquei ali matutando que era aquilo que eu tinha visto horas atrás. Uma mocinha que trabalhava no barzinho se aproximou perguntando se eu ia querer algum petisco, disse amendoim e ela deu meia volta sorrindo, percebi que três caras que estavam numa mesa mais à frente começaram a me encarar, de cara achei que fosse algo ligado ao que tinha acontecido mais cedo. A moça deixou o amendoim e me perguntou se eu estava bem, disse que eu parecia estar aflito, estava na cara, eu estava chamando muita atenção, mas em menos de dez minutos os três se levantaram e foram embora, com um deles olhando para trás, olhando fixamente para mim, bandido, foi o que pensei, mas ao esticar o pescoço vi que entraram no carro e saíram, não ficaram ali. Fiquei lá por volta de uns quarenta minutos, eu estava inquieto, parecia que todos estavam me olhando, cochichando, poderia ser coisa da minha cabeça, sim, poderia, mas até hoje acho que não era. Na saída do barzinho, a mocinha mais uma vez se aproximou me fazendo a mesma pergunta, ela estava inquieta por me ver aflito, eu não a conhecia, coloquei aquela preocupação estranha, na estranheza do meu dia, quero me desculpar pela minha intromissão, eu que peço desculpas, você foi gentil em perguntar se eu estava bem, é que hoje tudo me parece muito estranho, meio sobrenatural, deixa para lá, é coisa da minha cabeça, deve estar me achando um louco. Tem dia que coisas estranhas acontecem, são sinais, fique atento, olhe ao seu redor, preste atenção nos detalhes que o universo lhe mostra, atarranco sempre distrai as pessoas, muitos enlouquece, como disse, nada, estão me chamando, boa sorte. Já passava das vinte e uma horas, as palavras da moça me deixaram ainda mais confuso, a cada passo o medo se aproximava mais e mais, só de pensar que tinha que voltar para o meu apartamento, e sei lá, alguma coisa acontecer, aquilo tudo me deixava ainda mais desesperado. Me sentei no banco da praça, duas quadras do meu apartamento, a noite estava mais noite do que nunca, mesmo o céu estando limpo, as estrelas insistiam em se ofuscar, um cachorro latia ao longe, barulhos de carros ao longe, eu estava só na praça, também achei estranho, ali ficavam muitos maconheiros reunidos em seus afazeres vazios. Fiz menção de ir embora, mas minhas pernas não me obedeceram, elas queriam meu corpo ali, minha respiração estava cada vez mais forte, um formigamento nas pernas estavam me deixando em total desespero, mas tudo ficava ainda pior, muito pior. Ouvi um barulho e olhei para trás, era um senhor, mas como, como ele tinha aparecido ali, na grama a poucos metros do banco, era o que eu pensava, não tinha mais ninguém por perto, apenas aquele senhor que veio na minha direção tossindo, se sentou já pedindo desculpas, desculpe meu filho, vi que te assustei, posso me sentar aqui com você, sim, claro. Eu estava com medo, ele tinha aparecido do nada, e sua feição era estranhíssima, como eu não ia perceber que um homem que passava dos dois metros, barbas brancas e um chapéu cinza surrado estava por perto, o jeito que ele falava, o excesso de saliva em sua boca deixava a aproximação mais desesperadora. O diálogo continua, olha senhor, De Beusack, esse é o meu nome, nome diferente, sim, é húngaro, mas o que faz aqui sozinho rapaz, não tem medo de ser assaltado, pra falar a verdade, assaltante não me faria medo hoje, minha preocupação é outra. Fiquei conversando com aquele senhor de estranheza na aparência e também no nome, mas aos poucos fui incrivelmente me acostumando com ele, ele sempre com um olhar vazio, mas com a fala ligeira, até se explicava a imensa salivação, falou de seu país, falou de guerras árabes, guerras persas, era realmente muito inteligente. Por alguns minutos esqueci da aflição que me cometia, mas ao se despedir me deixou ainda mais intrigado. Então meu rapaz, tem dia que é assim, coisas estranhas acontecem, é um sinal, que algo maior ainda está por vir, falou e foi se distanciando, não olhou para trás, apenas se distanciou lentamente, nada se encaixava, porque as pessoas estavam tão misteriosas, porque as ruas estavam tão vazias. Já passava das 23 horas e a noite ficava ainda mais negra, mais soturna, eu estava desesperado, ainda conseguia ver o senhor de Beusac bem ao longe, mas sou ele, mais ninguém, eu tinha que ir para meu apartamento, realmente na rua já estava para lá de perigoso, mas o medo ainda me fazia par, minha cozinha, minha sala também estava na conta de meu pavor. Tive alguns segundos de sensatez e me levantei do banco da praça, estava decidido em acabar com tudo aquilo, eu tinha que voltar para minha vida, eu tinha um teto e tinha que voltar para lá, o medo já estava tirando toda minha racionalidade, eu tinha 5 dias de folga do banco de horas, horas, era voltar e curtir a folga da melhor maneira. Quando estava andando e lembrando da folga, lembrei também que no trabalho não tinha sido tão calmo como tinha erroneamente pensado, puxei pela memória e lembrei que meu encarregado, disse que tinha sonhado que eu estava morto, lembro que brincamos e logo ele mudou de assunto, até porque ele só fala em morte, mas, só ali tinha me lembrado da passagem. Andei mais um quarteirão e nada, nenhuma alma viva, começava a pensar que muitos teriam sido arrebatados e eu não, até os maconheiros teriam ido para o céu e eu não, para falar a verdade acho que Deus me barraria na porta, dei mais alguns passos e vi que não teve arrebatamento algum, vi uma senhora que andava lentamente na calçada. Ei senhora, senhora, ela olhou para trás, era uma senhorinha com feições normais, nada estava normal naquele dia, o simples fato de ver normalidade em algo já me deixava feliz. Oi rapaz, o que foi, desculpe abordá-la assim, é que estou confuso, acabei de falar com um senhor estranhíssimo ali na praça, e não estou vendo ninguém na rua, então achei que a senhora soubesse de alguma coisa, e se também está notando uma certa estranheza em tudo, ela me olhou com um ar risonho, colocou a mão no meu rosto e disse que eu já estava esperando. Tem dias que coisas estranhas acontecem, isso pode ser um sinal, um mau presságio, não acha, eu fiquei parado ao lado daquela senhora que olhava fixamente nos meus olhos, medo, era só o que eu sentia, porque tantas falas parecidas, e onde estavam os carros, os ônibus, tudo, foi aí que ela falou? Vamos andando meu rapaz, está ficando frio, você me acompanha até em casa? Sim claro, ela disse que seu nome era Francisca Morales, um nome muito mais normal, disse que morava nas casas populares que ficava bem perto do meu apartamento, e assim fomos caminhando bem lentamente, ela assim como o senhor de Beusac contou algumas histórias de sua vida ao longo de nossa caminhada, aos poucos podia ver gente ao longe, carros ao longe, e o frio estranhamente ia passando, ela ainda olhava nos meus olhos, aquilo era muito estranho, parecia que já me conhecia, morávamos no mesmo bairro, mas eu nunca tinha visto ela, nem o velho. Então eu moro aqui nesse beco, é aquela segunda casa está vendo, a verde de portão de madeira, sim, apareça para tomar café qualquer hora, tá bom senhora Francisca. A conversa com aquela senhora me acalmou, continuei ainda sem ver muitas pessoas nas ruas, mas já era um cenário muito mais normal, entrei no meu prédio, dormi calmamente, mas o dia seguinte revelou coisas que até hoje me aterrorizam. No dia seguinte acordei e lembrei que no barzinho que tinha ido no dia anterior servia almoço por um preço convidativo, provavelmente a mocinha não deveria estar, mas seria legal da minha parte falar para seu patrão o quanto ela foi gentil comigo. Cheguei e pedi meu almoço, pedi para chamar o proprietário que estranhamente me disse que não tinha funcionária nenhuma com as características que lhe falei, mas disse também que eu não era a primeira pessoa a procurar pela tal moça, a sua esposa começou a tremer, minha fala confirmava que a tal moça deveria ser algum fantasma. Tentei contornar dizendo que eu pudesse estar enganado, mas deixei os dois desesperados, saí tão constrangido de lá que nem paguei a refeição que também não chegou na mesa. Eu fiquei apavorado, fantasma, aquilo não poderia ser real, fui para casa da tal senhora que se apresentou como Francisca Morales, ela tinha dito que eu poderia aparecer, mas foi outra situação sem explicação, toquei uma velha campainha. Pois não, o que deseja, a senhora Francisca está, meu Deus do céu homem, não mora nenhuma Francisca aqui, minha mulher já está à base de remédios com essa história, todo mês nesse mesmo dia vem alguém aqui perguntando por essa tal Francisca, vai embora por favor. Fui embora e por meses fiquei com aquilo na cabeça, mas o medo tinha passado de alguma forma, mas hoje a gorinha lá na banca tive a visão que trouxe tudo de volta, o senhor de Belzac na banca, antes que eu pudesse me aproximar ele atravessou a rua e sumiu por entre os carros, estou aqui tremendo no sofá, não sei o que foi tudo isso, sobrenatural, realidade paralela, por favor, quem souber o que é isso me ajude, pois a cada hora que passa, sinto que minha sanidade mental se esvai. Muito obrigado por assistir até aqui, caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar, para fortalecer nosso trabalho, um grande abraço, até a próxima, saudações do The Hell. Tchau.